de novembro e o mês marca a campanha novembro azul, voltada principalmente para a conscientização dos homens, muitos homens aí são reticentes em relação a procurar um médico, só busca o médico quando já está numa situação mais grave e é claro que o exame preventivo é sempre muito importante para diagnóstico, para tratamento, não só em relação ao câncer. Nós estamos falando em relação ao câncer porque a campanha novembro azul é o tema que se leva na campanha. Vamos acompanhar a informação. Uma doença silenciosa e que afeta os homens. O câncer de próstata é o mais incidente no homem e o que mais mata depois do câncer de pulmão. No ano passado foram 16 mil óbitos, cerca de 44 por dia. O Instituto Nacional do Câncer estima que este ano devem surgir 66 mil novos casos da doença. Nós temos a situação onde tem a questão do homem não procurar o urologista por uma questão conceitual, o machismo, que isso vem perdendo força ao longo desses anos, a desinformação, a não credibilidade, a questão da agenda dele, ele acaba colocando situações acima dos cuidados da própria saúde. Então, na verdade, é um mix de situações, respeitando cada realidade do perfil do paciente, mas a somatória de tudo acaba culminando nesse número espantoso de óbitos ao ano. A maioria dos casos não tem sintomas. Já tumores em estágio mais avançado costumam registrar sangue na urina. E nos casos de metástases, quando o câncer atinge outros órgãos, o paciente tem dor óssea, principalmente das costas. O câncer de próstata é o tumor mais comum em homens acima de 50 anos. Fatores de risco incluem idade avançada, histórico familiar, hormonais e hábitos alimentares. Mas a principal preocupação dos médicos na prevenção e no combate à doença ainda é o preconceito. A campanha Novembro Azul pretende mudar esse cenário com informações e atividades ao longo do mês. A ideia é quebrar paradigmas e conscientizar a população sobre os cuidados com a saúde. Para diminuirmos a questão da taxa da mortalidade, somente através do diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce só pode ser feito mediante uma consulta urológica, uma vez que o câncer de próstata, na sua fase inicial, é totalmente assintomático. Ou seja, o homem não tem nenhum sintoma, não tem nenhuma dificuldade para urinar, não tem uma alteração nenhuma no seu padrão miccional. Então o diagnóstico só pode ser feito mediante uma consulta. E você tendo o diagnóstico precoce, como eu disse, você consequentemente vai conseguir achatar esses números de mortalidade por conta do câncer de próstata no Brasil.